Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Vanessa, esse é o canal Madame Mystic Oráculos, sejam todos muito bem-vindos. Se você é novo, já vou te convidar, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, deixa o teu like, me ajuda demais, eu fico muito grata por isso e fica super à vontade para deixar o teu comentário, tá bom? Quer deixar o teu testemunho, quer deixar o teu feedback, fica super à vontade. Falando em comentário, pessoal, a gente tem aqui no canal o envio do reiki, 100% gratuito para as pessoas e para os bichinhos de estimação. Eu vou frisar para vocês novamente, o reiki para as casas é só dentro da área de membros, tá bom? Quem não é membro, não recebe para casa, mas recebe para você, recebe para o teu bichinho de estimação, certo? Então vamos lá, quem quiser participar, deixa o teu nome completo ou as iniciais do teu nome, sempre com a data de nascimento. Quer colocar o teu bicho de estimação, somente o nome e a espécie, não precisa de mais nenhuma informação. O nome, se é um gato, um cachorro, um pássaro, um cavalo, tá bom? Todas as noites vocês recebem a energia de cura do reiki. Falando em membros, né? Falando no reiki, a gente tem a área de membros aberta, ativa, te convido a conhecer, tá? Tem três níveis lá, o primeiro nível é super acessível, então quem quiser participar, já tem benefícios, né? Tem vídeo só para membros e também nós temos o reiki para as casas. Toda sexta-feira, quem é membro, recebe o reiki para a tua casa, recebe o reiki aí para ajudar a limpar, para ajudar a harmonizar, harmonizar as relações, tá? Proteger a casa também, tá? O reiki, ele é muito poderoso com relação a isso. É só vocês darem uma olhada também nos comentários, né, pessoal? Fico muito feliz quando vocês trazem os feedbacks aí, né? Tanto das leituras quanto do reiki, mas a gente tem comentários muito interessantes, bonitos, de pessoas conseguindo alcançar mudanças na vida com o recebimento do reiki aí diário. Quem quiser participar todo dia, coloque o nome todo dia, tá? E com as leituras também, tá? Agradeço todo mundo que investe um tempinho aí para trazer o seu testemunho. Fico muito feliz quando vocês trazem essas notícias, tá bom? Então, é isso, gente. Tem a área de membros, tá? O link eu sempre deixo aqui nos comentários ou na descrição do vídeo, também junto com o link do site. Quem quiser passar por atendimento, o melhor caminho que vocês tomam é entrar no site e ver o que está disponível lá nesse momento, tá bom? E é isso. Vamos para a nossa leitura. Hoje, mensagem da nossa tão querida e amada vovó cigana. Temos aqui duas opções. opções. A primeira, uma ponta, vamos ver onde aparece? Uma ponta de ametista para vocês, tá? E a segunda, uma ponta de quartzo azul. Então, façam as suas escolhas. Se vocês quiserem ouvir as duas opções, já sabem, fiquem super à vontade. Se quiser ouvir uma opção para você, uma opção para uma pessoa querida também, fica a seu critério. Vamos lá? Vamos ver o que a vovó cigana traz para quem escolheu a opção número um. Salve nossa querida vovó cigana. A gente está formando uma egrégora muito forte, né? Na energia da vovó. Vocês gostam muito, eu também sou suspeita para falar. Gosto muito. Vamos ver o que ela traz aqui, então. Opção número um. Vamos tirar uma mensagenzinha inicial que a avó quer trazer. Bora lá. Escolhas. Então, quem está na opção número um, a vovó está trazendo a mensagem sobre escolhas. Suas escolhas diárias são muito importantes. Elas são parte da direção e da estrada que você percorre durante toda a sua existência. Então, prestar atenção às escolhas, hein? E que vocês estão com problema para escolher, né? Ou sempre buscar escolher o melhor para vocês, tá? Escolhas sempre são muito importantes. Por isso que tem que ser, né? Tem que tomar as decisões aí com a cabeça fria. Sempre falo para vocês, pesando os prós e os contras, né? Vendo o que que é bom para vocês e o que que não é. Deixa eu só arrumar essa luz piscando aqui, gente, porque fica complicado. Isso, agora sim. Vamos lá. Vamos ver o que que a vovó traz, então. Opção número um. O que que ela quer transmitir para vocês nesse momento? Já prestem atenção aí no que vocês estão escolhendo. Já logo de cara ela fala, escolha o que te faz feliz, tá? Ó a coleguinha, fazia tempo que ela não aparecia, né? Bom, nossa senhora. Olha, aqui, gente, o que que a avó fala? É uma pessoa de energia difícil, tá? De energia densa. A mulher com coruja no ombro não tem como ser uma boa pessoa, tá? Aqui vai trazer sempre uma pessoa que é falsa, que é invejosa, que tá ali próximo a você para tirar proveito, para ter informações da sua vida. Mas a avó fala aqui, gente, pode ser uma rival também, tá? Pessoa que quer bloquear a tua vida. A avó fala aqui da espiritualidade, sim, organizando, limpando, tá? Tirando esta pessoa do caminho de vocês. É uma pessoa que já deve ter feito, inclusive, ataques psíquicos, né? Aquele pensamento negativo, aquele pensamento para colocar você para baixo, aquela pessoa que fica tentando manipular você, tá? A avó fala que aqui é bem interessante, gente, porque é como se vocês conseguissem reassumir um poder, é como se vocês tivessem muito mais força do que ela, tá? Então, eu tenho a ideia da espiritualidade afastando e enfraquecendo esse poder tão negativo que essa pessoa tinha de bloquear a vida de vocês, certo? Aqui, para a grande maioria, vai ser uma pessoa que provavelmente está na tua vida faz bastante tempo, tá? Ou tem uma ligação aí muito antiga, tá? Aqui não tem como, aqui é uma mulher mesmo e essa mulher de personalidade ruim, que pode ser uma rival, né? E rival não é só no amor, tá? E é uma pessoa que já bloqueou muito a tua vida, mas a avó fala, as coisas estão mudando, espiritualidade ajudando nesse desbloqueio e você conseguindo reassumir esse poder aqui, né? Conseguindo reassumir a tua vida, conseguindo deixar essa pessoa, é como se essa pessoa não se, não se, é como se a energia dela não conseguisse mais te atingir, tá? Ela enfraquece e você se fortalece, isso é maravilhoso, peguei até o baralho errado aqui, né? Muito legal aqui, vamos ver o que mais, opa! Sim, olha, nossa gente, com toda certeza, tá? Mesmo com relação a esse serzinho aqui, a avó traz uma grande mudança, né? Na vida de vocês e pra mim é uma mudança energética, é um desbloqueio, fala de vocês tendo mais foco, mais direcionamento, mais ação, mais vontade de seguir em frente e parece que mais abertura, porque aqui muita gente tinha vontade de fazer as coisas, mas não conseguia, agora vai, tá? A avó fala que agora vai, né? Agora é a hora de vocês renascerem como um todo ou renascerem em alguma situação, é uma situação nova também, tá? Pra começar na vida, então é aquela nova vida que eu falo pra vocês, é a mudança de rumo, né? Aonde tudo vai ser melhor, tem algo que reequilibra na vida de vocês e é algo que pode reequilibrar principalmente dentro da vida financeira, né? A vida financeira fica aqui, né? Pelo menos neste ponto, a avó não mostra aquele grande dinheiro, mas sabe, tô conseguindo viver tranquilamente, tá? Mais um ponto, tem justiça acontecendo aqui e aqui pra mim sim é justiça da espiritualidade, a gente já viu ali atrás, tá? Então essa rivalidade enfraquece, guardem bem isso. Vamos ver que mais que a avó traz pra vocês. Que maravilha, né gente? Que maravilha, bem aquela frase, os humilhados sendo exaltados, com certeza, tá? Olha, muita limpeza mesmo, tá? Novamente a gente tem mais cartas aqui que trazem limpeza. Aqui eu vejo vocês, principalmente vocês, tendo aquela lucidez de ter, sabe um propósito mais justo na vida, né? Vocês tendo mais boas ações, principalmente com vocês. Essas escolhas aqui que a gente tá falando, são escolhas que vocês estão priorizando a vida de vocês, a família de vocês, o que importa, tá? A avó tá falando de muita influência novamente, tá? Muita influência negativa sendo afastada, aquela limpeza, aquela limpeza do plano espiritual, do plano energético, tá? Tem muita novidade pra chegar na casa de vocês, e assim, eram coisas que já deveriam até ter sido entregues pra vocês, tá? São as novidades, mas agora isso vem, tá certo? A avó também fala, tem pessoas também que precisam fazer alguma limpeza em grupos que vocês participam, tá? Vocês vão saber que grupo que é aí, cada um sabe como é que funciona. Pode ser um grupo espiritual, de amizade, um grupo de trabalho, de estudos, né? Pode ser, inclusive, esses grupos de WhatsApp que a gente tem, né? A avó fala de grupos, né? De colocar aí cada um no seu lugar, o que funciona pra você e o que não funciona, tá? Então, tem tudo isso. Fala também na hora, tá na hora de alguém afastar um parente aqui, tá? Um homem. Já tá bem na hora. Tá dando muita corda pra essa pessoa, tá dando muita chance pra essa pessoa. Olha lá as escolhas de novo que a avó tá trazendo, tá bom? Vamos ver o que mais que a avó traz aqui. É, tá, é. Aqui, realmente, tá? Essa história do afastamento, a avó fala, provavelmente é uma pessoa mais nova que vocês, né? Uma pessoa que vocês podem estar mantendo, podem estar bancando, estão passando a mão na cabeça aí, mas é uma pessoa que não tem objetivos, é uma pessoa totalmente irresponsável. Aqui, gente, essa pessoa que vocês têm que afastar, aquela pessoa que se faz de vítima do universo, sabe? Tudo aconteceu com ela. Nossa, a vida dela foi assim, a tristeza, a ladeira baixa, como se a pessoa não tivesse tido uma única oportunidade na vida, só que foi uma pessoa que não aproveitou nada. Então, a avó tá falando, hora de sair disso, tá? Essa pessoa que não seguiu um bom caminho porque ela não quis. Lembra? Questão de escolhas, questão de prioridade. Isso aqui me remete muito àquela pessoa que vive a vida na farra, né? Daí, quando tá lá nos seus 50 e poucos anos, 60 anos, vê que tá envelhecendo e não tem, né, como continuar a vida. Aí, às vezes, vocês estão mantendo uma pessoa dessa, tá? E é a pessoa que vai se fazer de vítima pra sempre, né? E é aquela pessoa que suga vocês. Então, prestem atenção nessas pessoas que estão ao seu lado. A gente já viu ali a hora de afastar um familiar. Isso aqui, com certeza, é um familiar. Pode ser um filho, né? Pode ser que você seja aquela pessoa que já tá aposentada e tá sustentando uma irmã, jovem, que é um homem. Pode ser um irmão, né? Pode ser, sei lá, às vezes, um tio. Não sei, tá? Mas a avó fala que é hora de cortar, gente. Finalizar, tá? Aqui tem um rompimento importante. Pode não ser aquela história assim, deixei de falar, mas deixei de alimentar essa pessoa. Deixei de sustentar essa pessoa, né? E vocês vão ver que alguma coisa muda na vida de vocês é porque vocês saem dessa emoção, né? Vocês saem da contaminação dessas emoções que essa pessoa traz pra vida de vocês, né? Foi como eu falei, é uma pessoa que é muito focada no negativo, uma pessoa que tem muita raiva. Muita raiva. Nem ela sabe por que ela nutre tanta raiva, tá? Uma pessoa extremamente frustrada. Então, a avó fala, ó, hora de passar foi limpar esse terreno e escolher por você, certo? Essa pessoa vai fazer um draminha, tá? Não caiam nessa manipulação, gente. Não caiam. Cada um aqui tem que andar com as próprias pernas. Vocês estão vendo que quem tá na opção número um tá acontecendo uma grande limpeza de vida. Acredito que vocês estejam se fortalecendo, né? E a velha história que eu falo pra vocês, quando a gente faz a nossa parte, faz a nossa liçãozinha de casa, o espiritual sempre tá ali trabalhando junto com a gente. Olha, aqui, a avó fala assim, tem algum período, sim, de teste, de provação, que isso aqui era uma provação, tá? Que tá se encerrando na vida de vocês e pra muitos já se encerrou, tá? É uma decisão difícil? É uma decisão difícil, mas aqui vocês têm que abrir mão dos outros e pensar em vocês, andar com as próprias pernas, tá bom? Então, é isso que a avó traz aqui nessa opção. A avó também fala aqui, gente, assim, vocês vão fazer contato, né, mudando um pouco, vocês vão ter um contato, uma ajuda de uma pessoa importante que pode facilitar a vida de vocês com relação a papéis, com relação a dinheiro, alguma coisa que tá difícil de vocês conseguirem conduzir, né? Tá meio travado, tá meio truncado. Aqui pode ser, inclusive, um emprego, que vocês não estão conseguindo, sabe? Faz um monte de entrevista, bate ali na porta, acha que vai ser contratado e não é, né? Tem um documento importante aí que você não consegue encontrar o caminho, não consegue uma liberação, essa pessoa vai te ajudar, tá? E essa pessoa vai liberar assim pra vocês, vai ajudar de alguma forma muito rápida, certo? Aqui tem realmente, gente, um período difícil, um período kármico, um período pesado, um período de provação que acabou, tá? A tal da libertação dos fardos que a gente fala, tem uma vida, assim, de mais tranquilidade, uma vida de mais alegria, uma vida de mais sossego, tá? Essa questão de karma que a gente fala aqui, de um período de mais testes, onde vocês vinham passando, né, falando, nossa, não é possível, é espiritualidade, é o universo me testando, acabou, tá? E tá muito ligada a relação com uma pessoa, a avó fala que isso finalizou definitivamente, tá? E não é uma coisa automática, né? Finalizou, digamos, no astral, agora quem tem que tomar ação aqui também são vocês, tá? A avó fala assim, ó, chega de viver na escassez, tá? E escassez de tudo aqui, escassez de dinheiro, né? Escassez de saúde, principalmente mental, aqui para algumas pessoas. Ela fala que é a hora das coisas se equilibrarem novamente, tá? A tua mente vai estar mais equilibrada. Tanto que com a mente mais equilibrada, vocês conseguem meio que deixar sentimentos à parte e tomar as decisões que vocês precisam tomar para tirar essas pessoas aproveitadoras, que aqui não são pessoas que precisam de ajuda, são pessoas aproveitadoras, tá bom? A avó fala que vocês podem ter um pequeno problema com o dinheiro, tá, gente? Mas assim, é uma dificuldade temporária, prestem atenção, né? Vocês não vão ficar meses aí com problema. Pode ser um gasto extra, às vezes alguma coisa extra você tem que arrumar na tua casa, não sei, um carro quebra numa hora que você está meio apertado de dinheiro, mas a avó fala para você, confia porque você vai conseguir resolver isso, tá? Tenha persistência aqui, vem cartas falando para vocês, mantenham a crença que vocês vão conseguir, tá? Não se entreguem ao desespero, isso é muito importante, porque com o desespero ou sem, a situação vai ser resolvida. Então, melhor a cabecinha fria, tá? É isso que a avó está falando. Vamos ver o que mais que a avó traz aqui. Vamos ver. Olha, tem algum processo na justiça agora que começa a andar, tá, gente? Você estava parado, estava enroscado, né? Estava esperando talvez a decisão aí de um juiz, algo nesse sentido. A avó fala desse projeto caminhando, tá bom? Tem pessoas aqui, ó, né? Tirando essa parte judicial, aqui essa parte burocrática. A avó fala assim, tem alguém que está pensando em fazer uma grande viagem, tá? E pode ser uma viagem, sei lá, para conhecer outros estados, outros países, alguma coisa grande. A avó fala assim, pensa direitinho se é o momento ideal, tá? Talvez esse não seja o momento. Eu estou vendo vocês daqui um tempo precisando colocar foco em outra coisa, tá? Então, presta atenção, certo? A avó também fala aqui da necessidade de vocês buscarem os tais, os novos horizontes, tá? Lembra, saindo dessas situações, muita coisa sendo rompida, quebrada, né? Pessoas que vocês deixam, né? Cada um cuidando da tua vida, que é o melhor caminho. Então, hora de você olhar para o diferente, hora de você olhar para outros lados, novas oportunidades, aqui a avó fala, tá? Tem vitória, assim, chegando no caminho de vocês e tem alguma vitória, gente, que está relacionada ao distante. Não sei o que é isso, tá? Pode ser que você esteja num processo com uma pessoa que mora em outro estado, pode ser que você esteja para receber algum dinheiro de uma pessoa que mora bem distante de você, tá? Aqui também vejo essa vitória, né? Ligado ao que está distante. Pode ser, gente, que vocês sejam chamados, né? Estou buscando uma nova colocação profissional. Essa colocação aqui pode ser de outro estado, às vezes até de outro país. A avó também traz, tá? Tem gente viajando a trabalho, daí é outro ponto, viajando a trabalho e tendo muito sucesso nessa viagem. Pode ser que você viaje para fazer uma entrevista pessoalmente, né? Para conhecer o local. Tem muito sucesso, tem muita melhoria aqui, né? Muita superação de obstáculos, principalmente, foi como eu falei. A carta da locomotiva sempre vai trazer uma melhoria profissional. Para muitos, já é uma melhoria aguardada há muito tempo, tá? Então, confiem que está chegando. Eu sei que tem muita gente buscando pensões, aposentadorias, isso aqui ainda não aparece, tá? Está mais na área de quem ainda está nativa e quem está trabalhando, tá? Então, sei que muita gente busca isso. Vamos ver se aparece mais alguma coisa para vocês, tá? Gente, aqui tem muito a ideia da rapidez, tá? Gente, rapidamente, mas rapidamente mesmo, tá? Aqui é quase como num passo de mágica. Assim, muita gente está hesitando, lembra? Vocês estão na carta das escolhas. Está hesitando em soltar uma situação, soltar uma pessoa, né? Alguma coisa que te cansa, né? Alguma coisa que te sobrecarrega. Mas, assim, no passo que vocês resolverem, que vocês tomarem essa opção, falarem, ah, não, não aguento mais. Ou essa pessoa, ou eu, vocês vão escolher por vocês. Vocês vão até se perguntar por que não fizeram isso antes, tá? É uma mudança, assim, tão forte, uma mudança tão brusca, uma mudança tão brutal, eu posso falar, mas no sentido positivo, que vocês não vão nem acreditar, né? Por que é que eu não fiz isso antes? Por que é que eu não tomei essa decisão antes, tá? A avó está falando, novamente, de soltar responsabilidades que não são de vocês, certo? Assim, de um cansaço muito grande, né? Tem gente extremamente sobrecarregado aqui, e detalhe, não tem essa obrigação, tá? Mas a avó fala de vocês conseguindo, né, finalmente romper. O mundo aqui abre para vocês, né, na verdade, diz, né, traz a informação de algo foi completado na vida de vocês, aquela fase foi completada, aquele ciclo completou. Então, é a hora do quê? De finalização, certo? O que deu certo? Deu o que não deu, fica para trás, fica como aprendizado também. A avó fala para vocês uma coisa bem importante aqui. Não se apeguem ao que não deu certo, não fiquem vibrando na decepção, tá? Isso é bem forte aqui, não se apeguem às perdas, às frustrações. Eu sei que nem sempre, né, é tão tranquilo, mas vamos usar isso como incentivo, como trampolim, vamos usar a experiência, tá bom? Vamos ver o que mais que a avó traz aqui. Gente, olha que bênção. A avó traz aqui, gente, algo grandioso acontecendo na vida de vocês, tá? assim, eu tenho aquela energia daquele, sabe aquela explosão, aquele boom, né? Isso aqui está muito ligado a essa nova vida, essas decisões importantes que muitas pessoas têm que tomar, tá? Aqui eu falei muito de vocês soltarem uma pessoa, pode ser soltar uma pessoa, pode ser soltar uma situação, pode ser soltar uma atitude, uma crença, a gente sabe que às vezes uma única crença mexe com a nossa vida toda, tá? Mas a ideia do soltar, a ideia do entender que vocês querem o novo, o diferente, vocês merecem isso, tá muito forte, né? Se a gente juntar tudo que a gente falou aqui, tá? E a avó traz essa informação aqui, né? Então, algo grandioso mesmo, né? Algo grandioso aqui, muito positivo acontecendo lá na vida de vocês. Aqui a gente tem resultados, a gente já viu ali, mas resultado de processos, né? De papéis que vem de forma, assim, sei lá, você achou que você ia receber uma quantia X, você recebe X, X, X. É algo que supera, é algo que transcende, né? Não encontro nem a palavra para falar, mas é algo que vem de forma muito, mas muito melhor do que vocês imaginaram, tá? A vitória está aqui, e a sorte, o poder está aqui. Vocês vão alcançar alguma posição na vida que vai causar inveja às outras pessoas, tá? E não se preocupem com essa inveja, tá? Só estou falando da posição que vocês vão chegar, vocês readquirindo, reassumindo o poder de vocês. Só tem que lembrar ali, tá? Escolhas precisam ser feitas, escolhas bem feitas, escolhas que priorizem a vida de vocês, entenderam? Aqui, a avó também fala de, tem gente que buscando fazer algum tipo de intercâmbio, sabe? Uma viagem para estudos, ou até para atrapalhar, a gente já viu aqui, para trabalhar algum período em outro lugar, para mim, está muito ligado ao estrangeiro, vocês vão conseguir, pode estar aí difícil para conseguir um visto, um passaporte, aprovação mesmo para esse intercâmbio, o dinheiro, aqui vocês vão conseguir algo muito bom, certo? Aqui pode ser as mudanças de estado também, tá? Pequenas viagens, aqui não são viagens tão longas, mas que trazem uma grande movimentação na vida, mas a avó fecha aqui com muita ascensão na vida de vocês. Então, é a energia do crescimento, é a energia da subida mesmo, é a energia da melhoria que está vibrando aí, tá? Olha, muita gente vai virar as costas, né, para a situação que está vivendo, vai falar, eu quero um novo, né, chega desse sofrimento, né, tem esse oito de copas aqui que está falando, eu vou seguir a minha vida, não vou nem olhar para trás, já fiz o que eu podia ter feito, o que eu deveria ter feito e muito além, tá? Eu vou atrás desse dez de copas aqui, né, eu vou atrás dessa minha felicidade, eu vou atrás da minha estabilidade, da minha harmonia, talvez da harmonia da sua família, muita gente aqui buscando a construção, a reconstrução da própria família que pode ter tido a influência externa aí, né, então muita gente realmente virando as costas para o que está vivendo hoje em dia, né, é quase como colocar a mochilinha nas costas com o que lhe interessa e, ó, vou recomeçar, né, e vou recomeçar de uma forma grandiosa e aqui vocês recomeçam, tá? Tem novos começos, sim, tá? Tem novos inícios, novas possibilidades, aqui tem muito a ação do querer, então, quem quer, quem está com essa vontade, quem tem essa intenção, né, da mudança, quem está inspirado com tudo isso, a mudança vem, tá? Não duvidem disso daqui, tem gente querendo ir para muito longe, vocês vão conseguir, certo? Palavras aqui na energia da vovó cigana, certo, gente? Então, é isso, essa foi a nossa primeira opção, a gente já retorna com a opção número 2. Vamos lá, pessoal, opção número 2, quem escolheu aqui, o quartzo azul, a ponta de quartzo azul. Vamos ver o que que a querida vovó cigana traz para vocês, qual que é a mensagem inicial aqui. Vamos lá. mudança, mudança, mude suas atitudes para conquistar resultados diferentes, a mudança depende de você, gente, é algo que eu sempre falo para vocês, não está dando certo o que está fazendo, não é o externo, é o interno, é alguma coisa que internamente precisa ser revista, né, as suas ações, as suas atitudes, aí, como a carta fala, a forma de agir, a forma de pensar, né, então, a mudança é sempre bem-vinda, é ter essa clareza de pensamento, falar, nossa, se eu mudar tal coisa, tenho certeza que vou conseguir resolver, atrair tal situação, tá, então, pensem aí, né, se você está na opção número 2, essa carta saiu para você, tem alguma mudança interna, mudança de atitude que você precisa fazer para ajudar, melhorar a tua vida, ajudar a conquistar alguma coisa, tá, vamos ver. aqui tem algum tipo de reconciliação, tá, a avó traz a tentativa, alguém tentando se reconciliar com vocês, eu se fosse vocês, não abria esse caminho de reconciliação, não, tá, e aqui, gente, não é só reconciliação afetiva, mas é uma pessoa que vem de longe, é uma pessoa que não tem boas intenções, certo, aqui pode ser também que a avó esteja falando que alguém tenta retomar uma negociação com você, algo não deu certo no passado, tá, aqui pode envolver negócios mesmo, comércio, fechamento de um contrato, algo não deu certo e essa pessoa tenta reconectar com você. Bom, a avó fala aqui, gente, que essa pessoa, tá, que vai tentar se reconciliar, ela vem na intenção, ela vai falar para vocês assim, eu quero finalizar essa desavença que a gente teve, né, só que não, tá, aqui é da boca para fora, tem alguma vantagem que essa pessoa quer sobre você, pode ser que a pessoa venha te mandando mensagenzinha, né, alguma segunda, terceira, quarta, quinta intenção essa pessoa tem, então a avó já está falando para vocês, abram o olho porque não temos intenções boas, tá, não temos intenções aqui leais, intenções que, é, ah, eu quero me reconectar com você porque eu realmente gosto de você, né, não, aqui é uma pessoa muito ruim, vocês sabem disso, tá, é uma pessoa, inclusive, que pode estar mexendo judicialmente com alguma coisa e às vezes pode tentar te convencer a assinar um papel, algo nesse sentido, eu tenho muita ideia, eu tenho muita ideia de família aqui, né, um homem de família aí voltando, tentando se aproximar de você, mas tem alguma vantagem que essa pessoa quer obter, tá, então, presta atenção no que essa pessoa, como essa pessoa age e o pior, tá, inicialmente vocês podem achar que essa pessoa realmente mudou, que essa pessoa tá melhor, só que vocês vão ver que não, tá, uma pessoa bem desonesta que pensa e egoísta, tá, que é egoísta mesmo, uma pessoa que só pensa nela, então, abram o olho, tá bom? É, pra mim uma pessoa que quer causar, quer te iludir, que quer causar algum tipo de atraso na sua vida também, tá, é uma pessoa que se vocês abrirem, falarem, ah, não, né, vou amolecer o meu coração e vou abrir novamente as portas da minha casa pra essa pessoa, não façam isso, tá, vocês vão ficar com muita raiva, vai rolar um arrependimento muito grande lá na frente, certo? foi o que eu falei, o tarô aqui só reforça essa pessoa vindo na tua direção, né, falando de cura, de aceitação, de perdão, né, mas isso é totalmente da boca pra fora, vocês sabem de quem eu tô falando, é um homem, tá, gente, aqui é um homem, tá, um homem que pode vir pra causar muito conflito, tá, é, muita instabilidade na tua vida, então, abre o olho, porque não são boas, boas notícias aqui, certo? E é uma pessoa que vem, talvez, pra causar discórdia na tua família atual, você pode ter formado a tua família, né, tá tudo bem, é uma pessoa que vem pra causar essa discórdia também, certo? A pessoa bem perigosinha, tá, que age bem na ilegalidade também, não mede esforços pra fazer as coisas. Olha, a avó fala aqui que vocês estão, gente, é como se vocês estivessem sem nenhum tipo de impedimento, de bloqueio, tá, pra melhorar o poder psíquico de vocês, veio muito forte a ideia do poder psíquico, o poder mediúnico, a ideia da sensibilidade, a ideia da mediunidade, tá, então, quem está fazendo esse autotrabalho, né, é um trabalho de autoconhecimento também, a avó traz um poder, né, alguma coisa que está surgindo aí, né, tem muita luz na vida de vocês, certo? Ela fala também que tem algum, alguma situação, né, familiar, passada, tá, que, vai ser jogado luz nessa situação, algo você vai entender de forma mais clara, tá, algo você vai entender, assim, por que que determinada situação aconteceu, por que tal pessoa agiu daquela forma, tá, você vai entender, a pessoa vai te explicar, eu não sei, mas tem situações familiares aqui, é, que vão ser esclarecidas, tá bastante ligado ao lado feminino, né, então você pode ter tido problema, sei lá, com mãe, com avó, com tia, mas a avó fala que a espiritualidade está iluminando, né, é a tal história, gente, as coisas não acontecem no tempo errado, tá, então talvez você já tenha pedido esclarecimento, ajuda a espiritualidade, não tenha vindo ainda, porque não era o momento, tá, mas agora que a avó fala que sim, é o momento e vocês vão ter o esclarecimento que vocês precisam, certo? A avó também fala o seguinte, aqui, é, eu vejo vocês, tendo mais controle, mais domínio das emoções, tá, é, e da própria vida, né, lembra ali a carta da mudança, vocês estão na carta de mudança, uma mudança de atitude, às vezes uma mudança de pensamento, reflete, né, muito no externo, às vezes aqui, a avó tá falando essa mudança emocional, né, soltar coisas que não tem que ficar guardando mais aí, né, soltar tristezas, coisas que já aconteceram, né, fica guardando uma mágoa aí que não faz sentido nenhum, a pessoa seguiu a vida, você seguiu a sua vida aí, tá fazendo mal pra você só, então, a avó tá trazendo esse fortalecimento emocional também, ó lá, a avó traz cura, tá, nossa gente, muita cura, muita transformação na vida de vocês, e mais união, tá, mais união, ela traz mais entendimento, certo, a cura, gente, a cura aqui vem como um todo, mas é uma cura que pega principalmente no lado emocional, no, no equilíbrio das emoções mesmo, né, alguma coisa que levou tempo, né, mas vocês estão prontos, talvez, pra bater o martelo, falar, me curei dessa pessoa, me curei dessa situação, né, me curei desse sentimento, isso não faz mais parte, mais sentido da minha vida, a avó traz, a avó revela que vocês vão ter esse insight, essa abertura aí nos próximos dias, tá, é maravilhoso isso, tem pessoas aqui também que vão fazer algum tipo de cura física, vão fazer algum tipo de cirurgia, aqui a gente tem sucesso, a gente tem uma equipe médica muito boa, tá, e a avó fala assim, sigam direitinho a recomendação, tá, a recomendação aí, no pós-operatório, remédios, o repouso, o exercício, não sei o que tiver que ser feito, principalmente a dieta, se precisar de dieta, tá, alimentação aí diferente, mas, no mais aqui, eu vejo vocês conseguindo, ter um bom resultado, para cirurgias físicas, cirurgias que, realmente vão, trazer cura, vai tirar alguma coisa, que está incomodando, do corpo, tá, é uma, uma nova fase mesmo, na vida, e alguma coisa, que traz uma regeneração, vocês vão tirar alguma coisa, que estava incomodando demais, né, tem muita alegria ali, e tem muita comemoração, vejo vocês, muito felizes, tá, inclusive com mais prazer, de viver, tanto quem, conseguir essa cura emocional, esse reequilíbrio, quanto quem passar por, essa cura física, tá, aqui é físico mesmo, tá gente, aqui não estou vendo, cirurgias espirituais, certo, pelo menos, por enquanto, não aparecer, vamos ver o que mais, que a avó traz para vocês, olha, coleguinha de novo, nossa, gente, aqui, dá até uma, bugada, né, é, aqui, vou falar mais ou menos, assim, me lembra um pouco, a primeira situação ali, tá, alguém tentando se aproximar, pra, é, tirar alguma vantagem, só que aqui no caso, vai ser uma mulher, né, mas a avó também fala, de bloqueios, tá, que estão na vida de vocês, que, finalmente também começam a sair, tá, alguma coisa que estava, ó, há muito tempo, tá, a gente tem bloqueios aqui, que estavam acontecendo, há muito tempo, e poderia ser, inclusive, algo ligado àquele emocional, poderia ser uma restrição, que realmente você precisava fazer uma cirurgia, né, sei lá, pra ter uma mobilidade melhor, não sei, tá, é, pode ser até uma cirurgia estética aqui, mas que não pega só a estética, pega a autoestima, que não é só por vaidade, alguma coisa que muda também no teu corpo, mas que reflete na tua forma de viver, tá, por isso que muita cura acontecendo, então, é, a avó traz, essa mudança aqui pra vocês, né, é, a avó fala também assim, gente, tem alguém que é bem correto, tá, alguém que é extremamente sério, sabe aquela pessoa que, é muito, é extremamente honesto, tem essa pessoa entrando aí na tua vida, ou você já conhece, mas essa pessoa, ou ela se aproxima, ela te orienta, que vem no sentido de ajudar você, a subir, né, a ter algum tipo de melhoria, a avó fala de oportunidades, muitíssimo positivas acontecendo na tua vida. tá, é, se você tá sofrendo com esses bloqueios, né, com essa, alguém que pode estar rivalizando com você também, né, aqui a gente tem bons, bem nos extremos, né, uma pessoa muito boa, uma pessoa muito ruim, se você tá sofrendo com isso, a avó tá falando, sabe o quê, que é um problema facilmente superado, então, sabe que, qual que é a ideia aqui? não alimente essa negatividade, não alimente, é, às vezes aquela pessoa, que ela é ruim, e ela faz comentários pra te depreciar, tá, porque ela sabe que ela vai te depreciar, é o que eu vi falando pra vocês, é o que ela tem pra oferecer, vocês não tem que, ah, aceitar, tá, então prestem atenção nisso aqui, tá bom? Mas no mais aqui, a gente tem essa mudança, né, eu tenho uma mudança brusca de energia aqui, outra coisa que a avó me fala, é de alguma energia espiritual também saindo do caminho de vocês, tá, uma energia que transmuta, e transmuta rapidamente do negativo, do denso, daquilo que puxa vocês pra baixo, é, transmuta pro positivo, é o que eleva, é o que fortalece vocês, alguma coisa parece que espiritualmente tá próximo aí, talvez vocês estejam fazendo algo, que tá trazendo esse fortalecimento, então nos próximos dias a avó fala de um grande fortalecimento, acontecendo na tua vida emocional, tá, olha, e é importante mesmo, tá, a avó fala vocês, é, de certa forma, fechar alguma porta aí, né, uma porta pra um passado, uma porta pra uma pessoa também, eu vejo vocês literalmente dando as costas pra alguém, né, pode ser essa pessoa aqui atrás? Pode, é, mas virando as costas pra essas situações que você olha e fala, por que que eu tô alimentando? Por que que eu tô perdendo tempo com isso ainda? Né, essa parte aqui, eu tenho a sensação assim, ah, eu tô muito preocupada porque a vizinha falou mal de mim, gente, dane-se a vizinha, ela não manda na tua vida, ela não tem nada, né, é, eu tenho ideia de coisas talvez que sejam pequenas, que vocês colocaram muita atenção, tá, é, e a avó fala de vocês tendo esse insight, lógico que vem dessa, desse fortalecimento emocional, desse autoconhecimento, desse auto-trabalho que vocês estão fazendo, vocês vão olhar e falar, pra que que eu tô me maltratando? Que que eu tô ganhando com isso? Nada, eu vou é viver, né, eu vou ser feliz aqui, tá, e a avó fala, quando vocês abandonam esse sofrimento, né, quando vocês, muita gente também saindo, é, de situações aonde se julgavam fracassados, é, aonde se julgavam incompetentes, e entendendo, né, com esse maravilhoso nove de copas aqui, que vocês merecem tudo do bom e do melhor, vocês saem do negativo novamente, vocês vão para o positivo, tá, e é interessante que esse positivo ainda vai trazer um dinheirinho, uma melhoria financeira, uma conquista financeira, não vejo nada muito gigante, mas tem alguma coisa aqui que chega, tá, vocês vão se sentir melhor com vocês nos próximos dias, né, entendendo, alguma situação que tá acontecendo, entendendo, tá, principalmente algo que mexe grandemente, profundamente no seu emocional, outra coisa que a avó fala, não acreditem em tudo que falam para vocês, em todos os aspectos, gente, principalmente espiritual, né, porque é muito fácil alguém chegar para você e falar, nossa, você não tá bem, né, e às vezes você não tá mesmo, ou às vezes você tá, mas, você fala, nossa, mas essa pessoa entende, né, da situação, entende do espiritual, entende da energia, eu não tô bem mesmo, você acaba concordando com isso, né, e acaba atraindo essa negatividade para você, vocês entenderam? Então, assim, se alguém falar para você, você não tá bem, para e pensa, fala, eu tô, né, para, pensa, fala, eu não tô bem mesmo, eu tô, o que essa pessoa quer comigo, tá, então, isso pode ser um tipo de manipulação também, presta atenção nisso, certo? não sei por que que veio isso, mas, vou aped para falar, tá? Nossa, algo extremamente, mas extremamente negativo, e posso falar que, de certa forma, até perigoso, cortado do caminho de vocês, tá, a avó fala disso sendo tirado, disso sendo removido do caminho de vocês, para mim é uma pessoa que, uma pessoa que se fazia de amiga, e que não é amiga, uma pessoa que, parecia que tava vendo, assim, a sua ascensão, não tava gostando disso, tava mexendo os pauzinhos ali, nem que seja, mandar aquela energia de, queda para você, tá, nem que seja isso, sempre falo, nosso poder mental é poderosíssimo, por isso que existe o olho gordo e a inveja, né, isso vem do nosso mental, tá, então a avó traz esse corte, traz esse bloqueio, né, traz essa limpeza, algo que poderia acontecer de forma grandiosa, aqui, para algumas pessoas, pode não ser aquele livramento 100%, tá, mas se acontecer algo, é algo que vocês conseguem superar rapidinho, tá, de alguma forma, eu vejo vocês, no momento de superação, superando inimigos, superando muita mentira, né, superando alguma batalha, algum empate aí, que vocês tiveram com alguma pessoa, é como se vocês saíssem vencedores aqui, mas vencedores, porque realmente vocês estavam na verdade, tá, não estavam mentindo, então tem uma batalha ganha aqui, tá, prestem atenção nisso, vocês estão brigando com alguém aí, né, estão no embate, estão na discussão, tem gente que tá querendo desistir, e a avó fala, né, não tô alimentando briga, mas, vamos lá, a verdade seja dita, vocês não são perdedores aqui, então a avó tá falando, não arreda o pezinho, tá, não arreda o pezinho, enquanto, é, não conseguir essa vitória, aqui, muitas pessoas, a tua vitória vai ser arrancar a máscara, vai ser, arrancar a verdade de uma pessoa, e pode muito, tá ligado ao campo profissional, tá, então, não desistam, tá, eu sei que às vezes é difícil, você trabalhar com pessoas desleais, né, pessoas que adoram puxar o tapetinho, da outra, mas, a avó fala, não desiste, tá, pode ser um assunto um pouquinho difícil, né, um assunto mais doloroso, mas não desista, tá bom, Olha, a avó fala, não desistam, tá, mas talvez, pessoal, vocês estejam no momento de recarregar as baterias, tá, recarregar as baterias, eu, quando a gente fala pra vocês insistirem, em provar a verdade de vocês aqui, desmascarar alguém, não é na agressividade, tá, aqui é como se vocês fossem ali no banho-maria, fossem comendo pelas beiradas, até, meio que criando uma situação, fazendo uma armadilha, jogando uma isca aí pra essa pessoa morder, essa pessoa vai morder essa isca, tá, prestem atenção nisso daqui, então, é agindo aos poucos, tá, mas, no mais, é, a avó fala de vocês tendo uma certa felicidade ao se reencontrar, tá, é como se vocês resgataram, sem algo que vocês deixaram perdidos lá no passado, tá, pode ser, gente, uma atividade que vocês faziam, que faz, que faz vocês se sentirem muito bem, vocês vão resgatar isso, eu tenho um resgate de uma parte da vida, de vocês mesmos, né, que traz uma nova configuração, traz um novo direcionamento, eu não sei explicar direito, mas é um resgate do passado, que vai fazer muito bem ao futuro, não é, e ao presente, tá, não é resgate de pessoas, certo, é, é algo íntimo, é algo pessoal, é algo que vocês gostavam de fazer, acho que vocês estão entendendo, vamos supor que assim, quatro anos atrás, você, sei lá, meditava muito, te fazia muito bem, né, e você foi passando o tempo, você deixou isso pra trás, e agora você fala, ah, eu vou tentar meditar de novo, você vê como isso te faz bem, isso te fortalece, tá, eu tenho um fortalecimento aqui, tá bom, vamos ver o que mais que a avó traz aqui, aqui, gente, tem alguém que vai receber uma proposta romântica também, tá bom, pulei aqui, né, proposta romântica assim, quer namorar comigo, vamos sair, tem o que da sedução aqui, pra quem tá sozinho, pra quem tá sozinho, tá, uma pessoa muito gentil, tá, vejo muita questão, sabe aquela pessoa mais refinada, aquela pessoa mais, né, é, mais refinada mesmo, mais chique, digamos assim, mais elegante, a palavra é elegante, né, a gente às vezes relaciona o chique com o dinheiro, não é, aquela pessoa que você fala, nossa, essa pessoa é diferente, né, uma pessoa educadíssima, tá, tenho muita ideia aqui de vocês entrando no encontro com uma pessoa assim, sendo muito bom, tá bom, bom, é, a avó traz também, né, aqui ó, última mensagem pra vocês, é, a avó fala assim, novidades chegando na casa de vocês, tá, aqui a gente tem novidades, muita limpeza, muita necessidade de limpeza pra algumas pessoas, alguma coisa não tá acontecendo na tua vida, aquela conquista tão forte, aquela, aquele, aquela meta que você precisa alcançar, porque tem algo que você precisa limpar, tá, tem pessoas aqui que precisam limpar coisas de desencarnados, sabe aquela história, eu guardo isso como lembrança, por exemplo, eu guardo isso aqui como lembrança, mas eu não gosto dessa peça, né, é, então se não te traz algo bom, hora de, ó, despachar, vende, doa, não sei o que vocês vão fazer, tá, mas eu tenho muita ideia da limpeza de, coisas de pessoas que já fizeram a passagem, pode ser também que você tenha ganho algum objeto de uma pessoa que já fez a passagem, ficou com medo de se desfazer desse objeto justamente por isso, a avó fala que é momento de se desfazer disso também, certo, então vamos abrir esse espaço, se a gente não se conecta, tá, com a energia do objeto, né, não adianta eu ganhar uma peça dessa daqui e falar, não gosto, isso não faz bem pra mim, ah, eu vou ter que usar porque eu ganhei, não gente, não tem, tá, passa pra frente, doa, sei lá o que vocês vão fazer, mas a ideia é que vocês, ah, não fiquem olhando e trazendo alguma energia ruim pra vocês, se conectando com algo ruim, então a limpeza desses objetos aqui, tá muito forte, tá, a avó fala também, é, pra vocês, que estão passando sim, por profundas modificações, e são profundas modificações das estruturas de vocês, muita coisa sendo mudar, né, é, vocês talvez, se reconhecendo mais, eu tenho uma força interna sendo potencializada, espiritualidade ajudando vocês nessa potência, tá, é como se realmente o plano espiritual, né, o plano astral aí mais limpo, e com certeza é isso, é, abrisse, né, abrisse campo pra, pras energias, dominar as energias positivas, dominarem mais, a tua vida, e potencializar aqui, as tuas conquistas, né, potencializar aqui, pra que você alcance o reconhecimento aí, que você tanto busca, os resultados que você tanto busca também, tá bom? Ó, a avó fala de propostas de dinheiro chegando, tá, e tem uma situação de justiça, que algumas pessoas estavam achando que estava perdido, não está, vai ter alguma mudança surpreendente, a avó traz mudanças surpreendentes aqui, com relação à justiça, tá, é, a avó fala também, tem alguma situação, toma cuidado aí com as decisões, com as escolhas, pra não agir por impulso, tá, mas ainda assim, mudanças muito, muito boas, mudanças que vêm a calhar, que vão fazer a diferença na vida de vocês, mas que está ligada à justiça, então, prestem atenção aí nos próximos dias, tá, tem algo muito bom chegando no caminho, gente, pode ser justiça, pode ser uma pensão, que vocês acharam que não iam receber, mas agora vai receber, conseguiu mudar, encontrou um profissional legal que te ajude, revisaram lá o negócio do INSS, eu não sei, mas muita gente deu um caso aqui como perdido, como se já não tivesse mais solução, e são casos ligados a papéis importantes, aí pode ser herança também, tá, a avó fala que nos próximos dias, vocês vão ter bons resultados, boas respostas, vão até se surpreender de alguma forma, tá, são modificações que eu posso falar pra vocês, que são até profundas, né, tem evolução, tem, sabe aquele golpe de sorte, mais ou menos isso, tá, alguém fala, deixa eu revisar esse processo aqui, ah, isso aqui está errado, isso aqui está certo, né, essa pessoa tem direito, tá, então, prestem atenção, vocês vão ter excelentes notícias, certo, pessoal, então é isso, esses foram os recados aqui, ah, da vovó cigana, isso aqui está ligado também a estudos, tá, alguma coisa, eu não sei, me veio alguma coisa de estudos aqui, que vocês estão revendo, é, e agora sim, tá, então, essa foi a nossa leitura, eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês, de alguma forma, muita gratidão, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos, tchau, tchau, tchau,